O meu interior que só se manifesta em nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria... Proibido. Fala, rapaziada, DbTV, Toguro na área, tamo aqui na minha quebrada, tamo aqui na Viela, onde minha mãe não deixava eu colar quando era menor, mano. Ela achava que tinha pessoas má, sei lá, minha mãe era brisada, né? E hoje, vim trazer um videozão diferente pra vocês. Vim trazer um cara que, antes de eu treinar, ele já treinava. Ele valoriza a musculação tão quanto eu, tão quanto você. E achei interessante mostrar a história dele. Eu nunca parava na quebrada, né? Sempre via ele passando, pensei que ele tinha até se mudado. E vem conhecer a história desse cara, pai. Tá com nós, vem com a gente. Tamo na quebrada, hein, pai. Isso aqui é a nossa quebrada, hein? Então, rapaziada, mais ou menos é assim, mano. Esse é o Paulo. Não sei quanto tempo ele treina. Só que, mano, se eu tenho 10 anos, ele deve treinar uns... Nem sei. E o interessante dele, mano, é que ele sempre treinou em casa, velho. A academia dele é dentro de casa. E desde a época que eu treinava, que eu comecei a treinar 10 anos atrás, ele tem essa academia aí, velho. Então, vamos ver como é que tá os treinos dele. Vamos ver o que ele tá fazendo da vida aí. Não é vídeo de promessa, de ajudar, de patrocínio. Não, só pra mostrar a realidade. Que muitas vezes a gente não valoriza a academia que a gente tem. Muitas vezes a gente não valoriza o nosso teto. Nossa comida. Nada. A gente meramente fala, pô, tá ruim. Só que a gente não vê o quanto a gente tem que agradecer o que a gente tem, né, velho. Esse Paulo tá aí. Pô! Deu certo aí, pai? Olha lá. Tá gravando ali já, pai. Tá gravando aí. Dá pra gravar aí? Pode. E aí, rapaziada, esse é o nosso vizinho aí, Paulo. Dá um alô pra nós aí, pra câmera. Tudo bem? Como é que tá, pai? Satisfação? Dá pra conhecer a sua academia, a sua história, hein? Dá pra conhecer a sua academia, a sua história também? Dá pra conhecer, sim. Vamos lá, rapaziada. Nós devemos fazer umas perguntas aí, pronto. Porque eu vou ter que subir a escadinha aqui, sabe? Vamos lá? A academia tem que subir a escadinha, pai? Isso. O que tá morando com seu filho, é? Eu aí? Seu filho? Eu aqui com meu filho, mano. Tá bom? Você é namorada dele, é? É, eu sou filho. E deixa ele na rua ali? É, ele tá lá curtindo também. Tá lá curtindo ali, né? Trabalha a semana inteira, né? É. O filho dele trabalha na feira, né, pai? Isso. Mas o menino trabalha na feira aí. E o Paulo treina aí todo dia? Treina todo santo dia. Todo dia? Todo dia. E todo dia ele passa por aqui? Todo dia. O que que é aquilo ali? Lata de linha? Isso. Olha lá, pai. Nunca deixou. Essência, pô. É. Com nós. A academia é aqui, pai. É que eu vou... Você passa aquilo? Você passa aí, Médio? Vou dar um jeito. Caralho, Médio. 120 dias seu aí, então. Os ovos estão largos já, cara. Aí, ó. Então, rapaziada. Isso aqui é a academia do Paulo, né? Aqui ele tem algumas inspirações, Daniel, ó. E aqui você treina sempre, Paulo? Dá pra fazer tudo? Isso aqui é o giga. Ó. Quanto tempo você treina, Paulo? 25 anos. 25 anos. Sempre foi aqui, mano? Não. Eu já entrei em várias academias. Eu era da Rodan. Não é da Rodan? Eu também treino na academia do Choco aqui, da Quebrada, 10 anos atrás, pô. Nas antigas. Esse cara aqui, ó. Gosta do esporte. Muito mais que muito atleta aí. Passa aonde, treina todo santo dia. Todo santo dia. E não paro, não. Se eu parar, eu fico doente. E sempre aqui você tá treinando? Sempre aqui. Por que você não treina na academia normal? Você não tem... Agora não tem condições. No momento, não. Quando eu tava morando aqui, aí dava pra me treinar. Você morava aqui? Aí seu filho te expulsou? O que que foi? Não, não. Ele arrumou a mulher dele. Aí sim. Aí arrumou minha netinha. Aí foi um time e outra... Deixar ele mais sossegado, né? Sim. Aí eu peguei e deixei ele morando aqui em casa. Entendeu? E aqui dá pra treinar tudo, que você precisa. Ó, tem algumas coisinhas que dá pra treinar, né? Dá pra fazer uns vestidos. Peito, tá teno? É. E você, quando precisa reformar, você não é o reforma. Aqui, aqui. Eu vou ter que arrumar isso aqui, ó. Alguém que tá aqui. Eu treino, eu tô jogando assim mesmo. Ó. O cara é perigoso, hein, pai? Perigoso. Entendeu? Aí mandei o cara arrumar isso aqui pra mim, ele fez essa merda aqui. Então, é... Uma adaptação. Isso. Peito, tá teno ali, né? Peito, que nem nada. Tá? E costas, dá pra puxar aí? Aqui, costas eu faço aqui. Pega essa barra aqui. Aqui é o curso, ó. E olha o que levanta ali, viu? Ó. Ah, não é? Olha ali. E tudo que você adaptou aí? Meteu um espelho ali. Espelho? Pode chover isso aí? Acho que foi meio agulhento, mano. Vai lá. Dá pra fazer? E se for aumentar o peso ali? Não dá? Tá forte. Hã? Tá forte. Dornada. Hã? Hã? Pode cortar, hein? Costas. Costas. Bíceps terminei. Bíceps, vai, né? Bíceps foi isso aqui, ó. Põe aqui. Passe ela aqui, ó. E eu quero a minha barriga. Ih, claro. E treina aqui só no... O tríceps aqui tá no meio, pronto. Tá pegando, velho. Embaixo aqui, que mora alguém? É, mora aí embaixo, é a minha nossa. Pode ficar bravo? Não, tem que ir embaixo ali. Ah, senão vai ter quebrado. Olha lá, tem tudo no rio lá. Aqui quando eu faço o tríceps eu faço aqui, ó. Puxa aqui, ó. Olha aqui e faço, ó. Espelho aqui, velho. Ó. Hã? Peito ali, pack dark? Isso. Caralho, pai. Aí pra fazer o tríceps aqui também eu faço aqui. Mas devemos passar o tríceps aí, meu irmão. Não? Não. Aqui eu faço assim. Vou passar pra vocês. Pode tirar a casa não, pai? Tá não. Não é não? Vira. Tá, ó. Aqui eu faço o tríceps. É? Que tal, né? Na metade é? Caralho, agora é isso, mano. Tô montando aos poucos, né? Conta um pouquinho dessa história aí pra galera falar como é que surgiu isso aqui, né? O gosto pela musculação. É, a primeira coisa quando eu entrei na transportadora eu fui criando o Porto. Quanto tempo atrás disso? É, uns 25 anos atrás. Então assim, uns 15 anos atrás. Aí entrei no transporte, fui criando o Porto. Aí eu peguei e entrei na Rodin, na Estação da Luz. Aí entrei, comecei a treinar, comecei a gostar. E aí pronto, aí a partir dali eu não parei mais. Até hoje. E 25 anos então? 25 anos, imagina. Caralho. E suplemento tá tendo? Eu tomo uma creatina, um BCA em pó. Isso aí não pode faltar? Não, isso aí não. Eu misturo e vou treinando e vou tomando. E se atualmente tá trabalhando com ele? Sempre foi feirante, né? Trabalha na feira? Era a segurança. Aí quando fica muito tempo parado, eu não gosto. Eu gosto de momentar. Então aí eu deixei a profissão e entrei na feira. Legal, velho. E a academia não tá tendo, tá conseguindo pagar. Isso mesmo. Quanto tempo você não vai, não consegue pagar uma academia? Eu sempre vejo você treinando aí e passa de vez em quando. É, porque eu pago aluguel, né? Pago as contas, tenho as contas de aluguel, né? Agora no momento agora, na academia eu vou dar o tempo. Mas aqui dá pra você fazer tudo, sempre deu? Tá, tá. Tá tudo aqui, ó. Normalmente, né? Às vezes eu vejo a molecada reclamando que não tem isso, que não tem aquilo. Mas ninguém corre atrás pra fazer algo. Corre atrás pra fazer algo. Ah, se eu não tenho isso? Entendeu? Tenho aqui. E nunca reclamar do que tem, né, não? Você nunca falou, porra... Eu não reclamo, eu não reclamo. Nunca você vem aqui pra academia e fala, porra, não tenho. Aqui, ó, quando eu venho pra cá eu treino duas horas. E não treino correndo, não. É bem concentrado, bem quietinho. Você vem com a mente falando. Ah, eu tô ali que eu começo. Entendeu? É isso. Rapazada, essa é a história do Paulo aí. Mora aqui na rua. Vem passando aí. Já comprou o iogurte meu, não, João? Já. Fala aí, teu gurudez antigo, eu não vinha pra cá. A tua história eu também conheço. Viu que você começou, né, de hoje. E a galera acha que é de hoje, né? Você tá aí. Pô, tamo junto. Vem aí, eu comprava iogurte nosso aí, ajudava a nós aí, sempre. Bem forte. Bem forte. Fala pra você. Domingão, quer treinar? Na academia, normal? Normal? É? Posso até treinar. Só que eu... Não, que aqui não seja normal, né? Estará até tirando. Parece que você tá descobrindo que aqui não seja normal. Mas vamos treinar uma academia diferente pra galera conhecer um pouquinho mais? Não, você se troca ou eu te pego lá na sua casa? Sério? Tá. Se você esperar um pouquinho... Não, eu vou esperando. Só se trocar, comer alguma coisa também? Não, comer eu não como nada não. Eu treino sem comer nada. Uhum. Treina em jejum? Eu preciso de jejum. Eu gosto de treinar assim, de jejum. Porque se eu treinar com a barriga cheia, eu não consigo. Não consegue. É porque eu já acostumei assim. Entendeu? Não, mas você vai lá, troca a roupa também, eu vou trocar a roupa. Mas vai na academia ali. Aí vai fazer o que hoje? O que você quiser. Quer treinar o que? Também um peitoral. Um peitoral? Um bíceps. Vamos de peito e bíceps. Vamos de peito e bíceps. Ou só bíceps. Vamos... sei lá. Vamos ver lá na academia. Morou? Então rapaziada, essa é a história do Paulo. Que o Paulo mora na quebrada, desde quando eu me conheço por gente. Mora aqui quase 30 anos. Você mora quanto tempo aqui na região? Desde quando nasceu também? Há uns 30 anos mais ou menos. 30 anos também. E essa academia aqui tem quanto tempo? Aqui já tem mais de 20 anos. Só aqui? Só aqui. Tem algum aparelho de 20 anos aí todos não? Alguns. Mas é só esse aqui que eu fiz. Isso. Esse aqui faz um pouco tempo que eu comprei e não gostei muito. Até desprezei. Nem uso. Nem todos usados. Até desprezei. Aqui dá para fazer tudo ó. Tristes, bostas. Caralho, velho. Até isso aqui dá para fazer ó. Se quiser ó. Não está bostas. E é triste também. Gosta de fazer ele também. Muito obrigado. Aqui. 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 E hoje está quantos anos? Eu? Esse mês eu vou fazer 50 anos. 50 anos? 50 anos. E você nunca pensou em competir igual os caras aí? Ah, eu tenho vontade. Só não tive oportunidade. Vontade eu tenho. Muita? Muita? Muita. Deixa quieta, né? Senão a galera vai... Vamos treinar primeiro. Vamos ver. Vamos, 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 vamos. Vamos para a academia. E... Porque antigamente eu era só um moleque, né? Eu vendia iogurte, né? Hoje eu vivo só do... Hoje o que você conhece de mim? O que a galera fala aí na quebrada? Ficou rico? O que que é? Não. Você não pode falar mal de você. Falar? Porque se falar mal de você, já sabe. Vai falar um bem então aí na quebrada? Fala bem. Graças a Deus. Muito bem. Fico feliz aí, velho. Eu cresci aqui e pretendo morar aqui até... Pô... Aqui tem histórias, velho. Olha esse cara. A gente vai achar isso aí na onde? Olha o corpo como que tá. Dá pra tirar a camisa aí? Não, tem lá na academia. Não, calma. Eu ia falar. Deixa a surpresa. Deixa a surpresa. Próximo vídeo, rapaziada. Vamos fazer um treino com o Paulo. Um parceiro nosso. Mostrar um pouquinho da realidade dele. E é nóis, mano. Tá trabalhando. Todo dia a parte da que horas? Eu às 5 horas da manhã. Tá, tá na feira. Segunda a segunda? Segunda a segunda. Não paro. E vai das 5 da manhã até? Vou até as 3 horas, 4 horas da manhã. Aí você vende o que? Alho, né? Tempero, né? Isso. E não para, não pode parar. É, não paro não. O negócio é dinheiro. Se assim isso eu fico doente. Corre atrás disso aí, né? E tá tendo arroz, frango, essas paradas? Tá, né? Para fazer dieta, pá? Eu como filé de frango, filé de peixe. Um pouquinho, só um pedacinho de carne na semana. Pega lá na feira, já no feirante. Já tem feio? Já pego tudo. E muita salada. Até umas horas. Vontade. Salada à vontade. Então é isso aí, rapaziada. Vamos saber mais um pouquinho da história aí do Paulo. Acho que ele tem muito a agregar aí. Para mostrar, mano, motivação. Mostrar que se você realmente quer treinar, não é uma pedra que vai deixar você não treinar, né, pai? O que você fez aqui, pá? Tá até peito, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá para fazer isso aí. Dá para fazer outra coisa. Olha. Não, nem pega, velho. Tem espaço para comer esse aparelho aí, hein? Já. Dá para fazer outra coisa também. Entendeu? E eu passo o Cristo também aqui. Puxadinho aqui, ó. Aqui, né? Puxa. 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 É. Puxa. Como foi, friends? Tamo junto aí. Olha aqui o Rondermar. Rondermar, que não leque desse ali não! Você mesmo que fez tudo. Eu fiz tudo. Mas eu já tinha máquina de salda aí, e o meu... Fala aí, seu apasado. Vamos levar em uma academia de casa, agora vai ser a academia de 4 horas perto de casa. Ficou sabendo que abriu a academia de 4 horas perto de casa? Aqui? Por aqui? É, perto até. É? Não, isso aí eu não queria saber não. Mas vai ficar sabendo hoje. Vamos fazer um treino daqui a pouco. Domingo, eu comprei até um espelho novo aí pra pôr, pai? Boa. Vá lá. Eu não coloquei ainda. Mas tá lá, já acho. O rapaz dele quebrou o meu espelho, o pedreiro, o pedreiro, o pedreiro. Quem quebrou? O pedreiro? O pedreiro. O pedreiro. O pedreiro, o pedreiro, o pedreiro, o pedreiro, o pedreiro, o pedreiro. Então é isso, rapaziada. Domingão. O vídeo vai sair hoje, Médio? Tchau. 7 horas da noite. Já vamos postar, já vamos treinar. Acompanha aí. Tamo junto. Tamo junto. A TV. Até mais. Tchau. 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 Tchau.